O Terente Dan explicou para o Forrest Gump, para o meu truta, que o importante na vida é sempre ter meias secas. Como eu não uso meia, eu me mantenho sempre limpa dando meu banho aqui de linguinha. Porque o importante, como um gatinho limpinho, é estar sempre limpo. Pode crer, tá ligado? Eu sempre penso sobre essas coisas na vida. E o mais importante de tudo é o... pode crer, tá ligado? Miau, miau, miau.